11h27, você que tá ligado com a gente, tá na preparação pro vestibular, vou pegar um minutinho aqui pra falar do Simuladão 2015, uma parceria do jornal Amazonas em Tempo com o Biosfera Vestibulares, que tá aqui a partir desse domingo você vai ter oportunidade de se preparar ainda mais comprando o seu jornal Amazonas em Tempo, tem um encarte especial com o Simuladão, que além de tudo isso, traz os comentários dos professores e uma avaliação muito bacana pra você que é leitor do nosso Amazonas em Tempo, amanhã na abertura do programa eu vou ter mais tempo pra falar sobre o Simuladão 2015 do Amazonas em Tempo com o Biosfera Vestibulares, vem comigo, tá na hora do sorteio de número 42, você que comprou o seu agora impresso, vamos ao primeiro número de hoje, sem perder há muito tempo, semanas premiadas, valendo 200 reais, primeiro número tá aqui, é o zero pra você Número zero, vamos pro próximo número, não me atrapalha diretor Ivan Nascimento, não atrapalha quem tá em casa, que tá na expectativa para o próximo número, número 7, vamos para mais um número aqui, você que tá ligado com a gente No programa agora, o programa da comunidade já tem mais um número saindo, é o número 8, na combinação faltam apenas dois números, quem sabe você não ganha 200 reais, é muito fácil saindo mais um número, é o número 4, número 4, só tem mais um, valendo 200 reais nos semanas premiadas, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência, último número, número 4 Assim a gente encerra mais essa edição do Agora, o programa da sua comunidade, tá aqui a combinação de hoje, sorteio de número 42, boa tarde, até amanhã